Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Nota do canal, tenham muita atenção nos dias a seguir, sintomas fortíssimos estarão chegando, irritações e raiva, descontrole emocional, como também sensações físicas. Mantenham-se centrados em seus corações, o momento que estamos vivendo é de extrema urgência, tenha controle sobre seus atos e pensamentos, ore sempre que puder, esteja nos braços de Cristo, dentro do manto sagrado de Maria, e eleve sua vibração. Tenham agora, atenção na mensagem a seguir. Amados, ao aproximar-se o solstício, de 21 de dezembro de 2020, o grande fluxo energético, que já estava anunciado, começa a surtir os efeitos, que a cada dia ficam mais visíveis, ou melhor, cada dia mais sentidos. Nesta segunda metade de novembro, tudo potencializou, nunca é sendo impressionante. Tais mudanças energéticas, provocam uma série de sintomas desagradáveis, que tanto podem afetar o emocional, como também o físico das pessoas. Mas é no corpo físico, onde os sintomas estão mais acentuados, pois não para de chegar relatos que os descrevem, tais como tonturas, desconforto na garganta, dores no topo da cabeça, e no fundo dos olhos. Tais sintomas, localizados na parte superior do corpo, significa que estão sendo ajustados os três chakras superiores, ou seja, o laríngeo, o terceiro olho, e o da coroa. Exatamente, os chakras ligados à espiritualidade. Mas há um ajuste bem mais abrangente, e outras dores, e desconfortos físicos ocorrem, como falta de apetite, náuseas, dores nas articulações, cansaço, dores nas pernas, dores abdominais, que podem, inclusive, ser acompanhadas de uma diarreia leve. Palpitações, sensação de sufocamento, com aperto no peito, adência no estômago bem como na laringe, além de casos isolados, de desconfortos renais. No emocional, está vendo um aumento de ansiedade, irritabilidade, insônia, acessos de raiva sem motivos concretos, alguns momentos passageiros de pânico, choros sem motivos reais, momentos intercalados de muita euforia, com total desânimo, enfim, a gangorra está realmente balançando. Não entre em desespero, nesses momentos instáveis. Apenas compreenda a razão, de tais desconfortos. Você está sendo preparado, para aquilo que está por vir. As energias entrantes, já são os primeiros pulsos, do tão propalado flash solar. É preciso ajustar as vibrações dos nossos corpos, a fim de que possamos ancorar tais energias. Caso contrário, elas chegam e se vão, sem que as aproveitemos. Está sendo formado um vórtice duplo, que na verdade, são dois, pois eles têm funções distintas. Um, traz as novas energias, diretamente do Sol central cósmico. O outro, recolhe as tuas velhas vibrações, ou seja, toda a energia de terceira dimensão, que ainda compõem o teu corpo energético, seja físico, emocional ou outro qualquer, e as levam para o mesmo Sol central, a fim de dissolvê-las, e transmutá-las. Literalmente, você está sendo passado limpo. Essa varredura, nas tuas energias, está te preparando para aquilo que virá na sequência. Você só receberá, se estiver alinhado energeticamente, com as novas vibrações. Tanta coisa nova chegando, mas é preciso estar pronto. Não havendo compatibilidade, as novas energias passam, e nem sequer são reconhecidas. Por isso, uma grande parcela da humanidade, não terá nenhum proveito. Uma lástima, porém, são as escolhas que cada um fez, e ainda está fazendo, por estes tempos. É você que alimenta o vórtice. Tanto aquele que chega, como aquele que vai. A tua vibração, irá ativar o movimento da espiral energética, pois ela formará um núcleo, em cada ser humano. É como se o teu corpo, se transformasse numa tomada elétrica. Vai se conectar nela, as energias compatíveis. Nenhuma possibilidade de engano vai ocorrer. O magnetismo energético, é infalível. Assim como haverá compatibilidade, entre a energia que chega com aquela que sai, proporcionando um evento grandioso de ajuste vibracional, daqueles que estão prontos, vai haver resistência e incompatibilidade, entre as energias de alta frequência, com as de baixa frequência, ainda existentes naqueles que não se alinharam com as novas vibrações. Aqueles que estiverem vibrando, em frequências mais elevadas, farão um ajuste para cima, muito rapidamente. Sentirão uma elevação impressionante, a tal ponto de saber que o momento, realmente chegou. Já os que ainda vibram em baixa frequência, além de não aproveitarem as novas energias, ainda terão algumas consequências desagradáveis, provocadas pelo choque energético. Os sintomas relatados no início do texto, e que você possa estar sentindo, não se encaixa aqui, em relação ao choque mencionado. Eles são notados porque, de fato, você está sendo preparado, para receber as energias de alta frequência que chegam agora. Não podemos afirmar, se tal ajuste, se completa ainda neste restante de 2020, ou se adentrará o próximo ano. O certo, é que chegou o momento tão esperado. E por mais que isso te traga algum desconforto, confia no plano, pois tudo está vindo para o melhor. Não há o que temer. Esperamos tanto tempo por isso. Sabíamos, antes de encarnar nesta atual existência, que tudo isso viria agora. O momento, é de festa e comemoração. Mesmo que os preparativos nos causem algum transtorno, nada pode ser comparado, com a beleza e o brilho daquilo que está por vir. Entre no fluxo, e sinta a leveza, da energia que te envolve. Faça meditações. Relaxe. Cuide da sua alimentação. Beba bastante água, e conecte-se com a natureza. Caso não possa sair, contemple, mesmo que seja da tua janela. Ou então medite, e imagine-se no meio dela. Sinta a energia da Terra. Ela já vibra em dimensões superiores. E você pode fazer parte do show. Seja o próprio espetáculo. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Vitória da Luz.